Romanini Brooks contrariou todas as convenções de sua época sobre o que era ser uma mulher e o que era fazer arte. Durante o modernismo europeu, Romanini ignorou as vanguardas europeias e criou um estilo único. Romanini não tinha um bom relacionamento com sua família, mas com a morte de sua mãe, a artista herdou uma bolada que a permitiu dedicar sua vida à arte, sem se preocupar com o mercado ou com as tendências para vender. A arte de Romanini faz parte da contracultura parisiense e explora a androginia retratando personagens femininos em trajes masculinos, com posturas sérias em uma paleta de cor sóbria e cinzenta. Uma de suas obras mais famosas é seu autorretrato de 1923, que é a união dessas características. Romanini se especializou em retratos e ficou alheia às tendências artísticas que rolavam em busca de um estilo próprio e único. Romanini era lésbica e teve um relacionamento de longa data com a escritora Natalie Barney.